Quando a gente pensa que a vida nos vai correr melhor ou pensa que tudo está de feição, pimba, surge um barbicacho. Diz aqui, então, nunca ouvi dizer que a seguir há tempestade vem a bonança. Mas como é que o meu Luís pode pensar que eu sou capaz de matar um homem? Ele não pensou, ele perguntou. Agora que há muita gente que pensa que você é capaz, lá isso há. Que eu sou capaz de matar um homem? O Soberino era um homem. O Soberino era o diabo. Se calhar é isso. Se calhar eu estive aqui, não era capaz de matar um homem. Agora o diabo era capaz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou com isso, doutor. Então o senhor não sabe que não se pode ausentar sem dizer nada? Estou aqui a falar com ele há tanto tempo e só agora é que vi que já está a beber. Ah, eu vou tomar um copo para ver se ganha-me coragem para enfrentar a família. É o filho do doutor Ruiz. quando ele souber que o Romão escolheu a adega da herdade para se enforcar, o homem não aguenta, apaga-se. Eu vou-lhe dizer. Oh, doutor, você já viu o Sarian que está metido, não viu? Sarian? Ele porquê? Então você foi lá à tasca de aros pésamos à mulher, ninguém sabia que ele tinha morrido? É, eu confundi o Romão com o Severino. Só isso? É, isso é uma grande confusão. E vai ser sobretudo uma grande confusão à polícia também. Dizendo o pai a dizer que ele ia ao lugar dele lá no clube, como se ele não aparecesse mais, pelo menos vivo. Mas como é que o doutor Jaime podia saber ontem que o Romão se enfocou hoje? Vem e se tem. Eles não descobriram agora que aquele esqueleto que apareceu foi de um gajo que morreu há 25 anos? Se calhar também podem descobrir que o Romão não se enfocou, foi enfocado. O que é que tu queres dizer com isso? Doutor, poupa a vida ao doutor Rui e não lhe diga nada. Eu nisso estou de acordo contigo. Tome cuidado, doutor. As mortes já são mais do que a conta. O meu compadre não merece. Pois tem um prejuízo cá para a região, está de ver? Leva o homem para a morte, enterram-no lá em Lisboa. Nem os cangalheiros ganham com o enterro, nem os padres com a missa de todo o presente. É só prejuízo. Mas o que é que eu faço? O melhor é arranjar para ir um médico qualquer a seu amigo, lhe passe uma citão de óbito a dizer que ele mora de uma pataleta de coração, ou coisa assim. Não sei, o que é que se faz com o corpo? O senhor já paga mais dois gajos. Tem que ser valente, que isto tem um pé desabalado. Só nós os três não conseguimos gravar com ele. Deixá-lo em casa e dizer que morreu em casa. Não, dois ou três, não, não, não. Não, contem comigo, pá. Não, contamos, contamos. Não, eu sou hipocondríaco, pá. Isto dos mortos faz-me muita impressão, faz-me mal. Não, mas destas coisas, isso comigo não pega. Eu vou ver se encontro o meu Luís. Não, eu não sou capaz. É capaz, é. Bom, a não ser que prefira explicar à polícia outras coisas do que foi capaz. Agora escolha, consigo. Não, isto, o Pedro tem a obrigação de dar-me ajuda. Pois tem. Mas atenção, vai lá avisar, mas olha que o Pedro é o mais novo, hein? O mais velho é o doutor Veiga. Há uma certa diferençazinha de idades. Mas o que é que tu queres dizer com isso? Deixe lá viver o doutor Veiga o tempo que Deus ainda lhe deu para viver. Sabe que isto quando morre alguém assim da raia miúda, isso ninguém liga. Mas quando é assim um graúdo como o doutor Veiga, é para aí um bradicacho, não lhe dê nada. Vá, vá lá chamar o Pedro. Vá, vá lá chamar o Pedro. Ah, Romão, Romão. Eu sempre disse que tinhas mais olhos que barriga. Com uma barriga dessas que estavas à espera. Sabe de uma coisa? É a impressão que me lixaste. Não sei porquê, mas tenho a impressão que... o senhor que segue sou eu. 1, 2, 3, 2 , 3, 3... 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12... R dollars? R$%&! R$%&! Não, 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 não. Obrigado. Obrigado. Onde está o cesto? Está no barril. Não está no barril. Era um amigo meu que é barril, mas não veio. Mas é a mesma coisa. Onde está o cesto?